Mano é que agora eu me tornei um astronauta Eu tô flutuando pelo espaço sideral Cada estrela é um dígito a mais na minha conta Todos esses astros eu transformo em real Mano é que agora eu me tornei um astronauta Eu tô flutuando pelo espaço sideral Cada estrela é um dígito a mais na minha conta Todos esses astros eu transformo em real Na câmera do iPhone eu fotografo o planeta As oportunidades passando como um cometa Cê não tá no meu corre, então mano não se intrometa Quem tá fazendo história hoje sou eu e minha caneta Magia, me perguntam se é magia Energia, querem da minha energia Magia, me perguntam se é magia Energia, querem da minha energia Mano é que agora eu me tornei um astronauta Eu tô flutuando pelo espaço sideral Cada estrela é um dígito a mais na minha conta Todos esses astros eu transformo em real Mano é que agora eu me tornei um astronauta Eu tô flutuando pelo espaço sideral Cada estrela é um dígito a mais na minha conta Todos esses astros eu transformo em real Empilhando nós pra um dia chegar na lua Eu só vou pra frente, aqui não tem quem recua O foguete é minha nave e de brinde ela nua Ela é uma gostosa, essa verdade nua e crua Minha vida vem se ligando tipo uma constelação Vivendo o meu jeito sem seguir nenhum padrão Tô aqui nessa galáxia pra cumprir minha missão Que é começar do zero e transformar em milhão Intinamente, essa bala já bateu forte na mente Segundamente, pide pra ser rico, vi uma estrela cadente Mano, é que agora eu me tornei um astronauta Eu tô flutuando pelo espaço sideral Cada estrela é um dígito a mais na minha conta Todos esses astros eu transformo em real Mano, é que agora eu me tornei um astronauta Eu tô flutuando pelo espaço sideral Cada estrela é um dígito a mais na minha conta Todos esses astros eu transformo em real Tchau 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 Tchau